Quem que é que é a bicicleta? Então, em homenagem ao meu filho Gustavo, meu irmãozinho Gustavo, a Tia Roberta, essa juíza maravilhosa, em homenagem à Defensoria Pública, aos funcionários que estão empenhados, a todos, em homenagem aos homens que perderam seus entes queridos, em homenagem a esse momento de alegria, que a alegria também é recomeçar. Vamos recomeçar. Em homenagem à Defensoria Pública, a partir de agora, valendo o DVD aqui pra Jorge Mariola, só vai ganhar o DVD quem estiver na palma da mão cantando comigo. Solta aí, maestro, quero ver todo mundo na palma da mão. Vamos lá. Cadê esse olão, botão legal? Cadê a palma da mão? Ó, só tem esse olão legal, João. Hoje tem esse olão legal, e o palhaço de rua, tem o clima da lua, tem o clima da lua, e o palhaço que é... Vem, 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 vai dar a palma da mão do povo, vim, vai dar a palma da mão. Pera aí. Hoje tem esse olão legal, e o palhaço de rua, tem o clima da lua, Vem, 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 Cadê a palma na mão? Cadê a palma na mão? Cadê a palma na mão? Cadê? Cadê a palma na mão? Hoje tem espetáculo, tem palhaço de rua, tem o brilho da lua, e o palhaço que é... E o palhaço que é... O lado de cá, tá mais animado que o lado de lá. Essa palma na mão é lá em cima assim, cadê a palma na mão? Cadê? Cadê? Tá começando agora, ó. Hoje tem espetáculo, tem o palhaço de rua, tem o brilho da lua, e o palhaço que é... E o palhaço que é... Quem vai ganhar o depender do palhaço, aí? E aí, que deu? Vem com uma cartilha pra caloreir. Quem vai ganhar esse aqui? Vem aqui dentro, ó. Vem aqui dentro, ó. Tem o quê aqui dentro, ó. Tem o DVD, quem vai ganhar esse aqui? Mais alguém na palma, na mão das mamães, nas mamães, cadê a palma? Cadê a palma? Cadê? Cadê? O palhaço de rua, tem o brilho da lua, e o palhaço que é... O palhaço de rua, tem o brilho da lua, e o palhaço que é... Isso aqui tá acontecendo, é o Rock Hill. Cadê a palma na mão, cadê? Cadê? Criê, cadê? Criê, cadê? Pai! Cadê? 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 Pedro, cadê? Cadê? Pedro, cadê? Cadê? Pedro, cadê? Até a palma, cadê? De rento de monge, e que o brilho da dor. Missão! Rap ange